Bom, eu queria registrar rapidamente, Jênice e Arthur, um assunto bem sério, mas é importante porque tem a ver com o que a gente defende, que é a liberdade de acesso à informação, especialmente pautas que fazem muita falta na mídia local e na mídia nacional e que são levadas com muita seriedade pela agência de notícias Amazônia Real. Antes de qualquer coisa, eu devo registrar a agência de notícias de jornalistas do Estado do Amazonas, Kátia Brasil e Elaize Farias, e que é simplesmente as jornalistas mais premiadas do Estado do Amazonas, uma agência reconhecida internacionalmente em função do trabalho que faz cobertura séria e profunda em relação à Amazônia. Pois bem, esta agência sofreu censura por parte da Justiça do Estado do Amazonas. A Justiça do Amazonas censurando a imprensa, isso não é mais novidade para a gente. Pois bem, essa informação, inclusive, repercutiu em vários sites nacionais. É uma reportagem assinada pelo jornalista Leanderson Lima, a reportagem sobre um turismo clandestino promovido por uma empresa próximo a aldeias indígenas aqui em Manaus, em maio. Essa reportagem foi publicada em maio de 2021. A empresa que promoveu isso entrou com essa ação contra a reportagem e a juíza Mônica Raposo do Carmo deu a decisão, segundo as informações publicadas pela própria Amazônia Real e pela mídia nacional, a favor, censurando, por meio de uma liminar, sem ouvir a manifestação da agência de notícias Amazônia Real. É isso. Rosa, obrigado pelas informações, o assunto político. A gente vai continuar abordando, claro, qualquer novidade aqui na programação da Band News Difusora FM e até uma próxima. Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã, Rosa.